Olá, uma das perguntas recorrentes que aparecem em nossas redes sociais é como é aquela dinâmica que nós às vezes falamos do relacionamento da mãe com o filho. As perguntas são graciosas porque dizem como é isso de que a mãe fica casada com o filho. Bem, não é bem assim, não é? Mas em considerações familiares ficou carimbado o tema do filhinho da mamãe. É uma dinâmica sistêmica. Quando falamos de dois integrantes dentro do sistema, sempre está faltando pelo menos um. Quando falamos desde a perspectiva sistêmica, estamos falando como se fosse de um circuito. Daí a palavra sistema. Estamos falando de um sistema que está interagindo, os integrantes de um sistema familiar, composto por mãe, pai, filhos, avós, bisavós, ancestrais. Então, se há uma dinâmica onde o filho está muito ligado à mãe, não só durante sua fase de criança ou de pubertade, sino também na adolescência ou até na fase adulta, é algo que não responde só a uma ligação mãe-filho, sino que está respondendo ou é a ponta do iceberg de que algo está emarañado dentro do que é o sistema familiar como um todo. Se uma mãe está muito ligada ao filho é porque ela tem alguma questão que vem de atrás, vem de seu relacionamento com seus próprios pais, com seus avós, com seus bisavós. Não é porque a mãe um dia acordou e inventou ficar com o filho e excluir ao pai. Então, temos que entender que quando falamos de perspectiva sistêmica, estamos necessitando expandir um pouco mais a consciência e ver múltiples perspectivas de um fenômeno onde há integrantes diferentes, com uma historicidade diferente. Por isso mesmo, nossas visões sistêmicas se denomina transgeracional de diferentes gerações e respondem ao novo paradigma da complexidade onde há diferentes conflitos que estão atuando simultaneamente em diferentes dimensões no tempo presente. Por isso, não é tão fácil dizer como é isto de que a mãe fica em tom casada com o filho. No obstante, eu vou tratar de ser simples em esta explicação e pelo menos dar um passinho para compreender. E vou mostrar isto com estes elementos, estes bonecos. Então, aqui temos a figura da mãe e aqui temos a figura do filho. Então, quando este filho está perto da mãe, está perto da mãe, decimos que está na esfera da mãe, ou está ligado à mãe, muitos dizem que é um vínculo codependente ou simbiótico também, onde um necessita do outro para viver. Então, o filho na esfera da mãe. Por que se dá isto? Não vamos hoje a falar o que passa com a historicidade da mãe e por que a mãe traz este padrão inconsciente para estar do lado do filho. Mas aqui, desde a perspectiva sistêmica, está faltando um integrante fundamental. Quem seria a figura do pai? Então, aqui o filho está na esfera da mãe. E é interessante porque o filho na esfera da mãe, quando é criança ou puber, é um filho que ainda é, vamos dizer assim, orgânico, ecológico, normal. Mas, se este filho começa a ser adolescente ou até adulto, isto já deixa de ser normal. Porque quando o filho deixa de ser um filhinho, um puber, um adolescente, ele precisa estar perto do pai. Porque a mãe é a casa, o cuidado, a escola, é o intrauterino, é o que está dentro da casa. Mas o pai é o embaixador que mostra o fora, mostra o mundo. O pai é que mostra o mundo, as conquistas do mundo, a aventura. Então, a função paterna é indispensável também para esse filho amadurecer de uma forma ecológica. Quando um filho está no meio do relacionamento entre mãe e pai, esta posição é muito perigosa. E por que o filho chega a estar no meio da mãe e do pai? Porque aqui há uma fratura, há uma fissura. Porque aqui, entre eles, há um conflito que pode vir de gerações atrás, que não é o que vamos falar hoje. E eles dois estão brigados, ou este pai está fora por diferentes motivos, porque ele abandonou ela, porque ele deixou a casa, porque ele... As histórias são muitas, mas nós não vamos entrar, ele tem a culpa e deixou ela, porque é muito comum, que hoje, por exemplo, no Brasil, há muitas mães solteiras, e os homens abandonam essas mães. Mas nós não vamos entrar em uma interpretação sociológica, até antropológica da situação. Vamos ver uma perspectiva simples, sistêmica. O fato é que o pai fica fora. E a mãe não aceita que o pai entre no circuito da família, ou exclui. Então, esta é a dinâmica básica, porque quem permite que o filho possa sair da esfera da mãe e entrar na esfera do pai, é a mãe. A mãe é que tem que dizer sim, pode ir ao pai, consciente ou inconscientemente. Mas para isto, a mãe tem que reconhecer esse pai, tem que dar um lugar no seu coração. Não importa se esse pai é bêbado, se esse pai abandonou, seja o que for, eles são responsáveis de ter gestado, criado, e trazido esse filho ao mundo. Portanto, necessita, como adultos, assumir a responsabilidade de que, por mais que eles estem desencontrados, esse filho é de ambos. Portanto, essa mãe necessita, de alguma forma, dar autorização para que esse filho também esteja na esfera do pai. E muitas vezes, e eu observo muito isso nas constelações, é mais difícil do que um parto. já um parto é difícil que este filhinho saia do corpo da mãe para dar a luz e ir no meio externo. Mas, para que este filho saia também de perto da mãe e vá para o pai, é como um novo parto que se necessita fazer dentro do corpo e da psique da mãe. Portanto, se a mãe não dá autorização para ir, para que este filho vá para o pai e o pai mostre o mundo e o ajude a conquistar o que tenha que conquistar, é o pai que conduz o filho para as conquistas da vida, seja nos estudos, seja na carreira, seja nos afetos. Então, quando a mãe não dá autorização ao filho para que vá para o pai, então temos o filhinho da mamãe. Filhinho, às vezes, é uma maneira desvalorizada de falar, mas, de alguma forma, isto acontece. E o que acontece quando há um excesso de mãe? Quando há um excesso de mãe? Mulheres que amam demasiado. Este filhinho que pode ter sido criança, púber e adolescente se torna um adulto e este adulto está em busca do pai inconscientemente. Então, vai transgredir na vida, pode ir para as drogas, pode ir para o crime, pode ir para atos de trastorno de conducta, porque está buscando um limite, que é a função paterna. Então, é muito provável que esta criança seja uma bomba de tempo para terminar em uma prisão, porque é aí onde vai encontrar um limite que é a função paterna que precisa instalar, um limite externo. Então, é muito perigoso ser o filhinho da mamãe. A perspectiva de sair deste útero e encontrar trabalho e ter sucesso é muito pouca. a perspectiva de encontrar um amor, uma mulher, é quase nula, porque ele está, como a veces dizem nossos seguidores nas redes sociais, casado com a mãe. Pode ser que este adulto tente um relacionamento, vamos a supor um adulto homem, tente um relacionamento com uma mulher. Mais ele vai estar enmaraneado com a mãe e é como se a mãe e ele, estivessem inconscientemente ligados e a mãe está puxando para trás. Então, ele não vai conseguir ter um relacionamento estável com uma mulher. Ou, também, vai projetar inconscientemente na figura de uma mulher a figura da mãe. Então, entre ele e a mulher vai estar a mãe. Portanto, ele não vai conseguir ver a essa mulher e vai ter conflitos. Aqui está a mãe. Ele não está vendo a mulher como tal, está vendo a mãe. Então, vai esperar o que de esta mulher? Vai esperar que o trate como uma mãe, ele como um filho que, onde ele receba, aí está desequilibrado a ordem do dar e tomar. Ele espera receber, receber como um filhinho e não conseguir dar como um homem. Então, se a mãe em algum momento, às vezes, esta mãe vem a constelar, porque querem o bem do filho, porque o filho não trabalha, não estuda, começa a fazer um projeto e desiste, não tem sucesso. Então, muitas vezes, a mãe está preocupada. bem, eu já recebi até essa mãe com o filho em constelações. E o que acontece? Aparece esta dinâmica, eu coloco o pai, eles acham que o problema é do filho, não sei o que, eu coloco o pai e se vê que aqui o que está acontecendo é este conflito entre eles dois. Então, a mãe, até por amor ao filho, quando tem certo nível de saúde mental, renuncia a estar amarrada a esse filho durante a própria constelação, faz uma espécie de parto, às vezes, a mulher chora para se desprender desse filho, olha para o pai e diz, tá bom, eu dou a permissão. Então, o filho olha para a mãe com certa desconfiança ainda e vai na direção do pai. Às vezes, a mãe segue amarrando um pouquinho ainda este filho, na constelação se vê, ele vai, mas não consegue avançar mais. Então, o filho olha para trás e diz, por favor, mãe. E a mãe, com toda a angústia do mundo e sentindo esse ninho vacio e tendo que desprender deste filhinho, diz, tudo bem, vai. Aí, então, ele se aproxima ao pai e aqui, ele obtém um amadurecimento, se torna realmente um adulto, deixa de ser este filhinho e, neste trajeto, quando a mãe diz, tá bom, você pode, ele começa a se transformar em um homem, em um adulto que, em algum momento, com a força do pai e da mãe, ele vai poder ir ao encontro de uma mulher de verdade e ver a ela como mulher. E isto também acontece nas constelações. Observamos que, em uma constelação, muitas vezes, este processo se dá, as pessoas observam e, provavelmente, essa imagem de solução fica na alma do consultante ou da consultante, é dizer, do sistema, fica na alma do sistema, na alma familiar, como nos falava Hellinger, e se abre outro caminho, outro ciclo para este indivíduo e, logicamente, para a mãe também, porque a mãe estava carregando com um peso muito grande e ela também conseguia, aunque não esteja unida a este homem, ela também fica liberada para encontrar um amor, um homem e refazer sua vida. Esta pode ser também uma imagem de solução que se observa muitas vezes nas constelações. O filho também não carrega mais com as cargas da mãe e está livre para o encontro de um verdadeiro amor ou do sucesso profissional e do sucesso financeiro e de conquistar a vida também com a força que vem atrás do pai e da própria mãe. Esta pode ser outra imagem da solução. então aqui temos uma imagem da solução que acontece frecuentemente nas constelações e se vocês se lembram isto começou assim aqui há sofrimento e aqui quando este se transforma em adulto e se encontra com o pai e a mãe pode encontrar um novo amor e aqui a mulher o sucesso a conquista do mundo esta pode muito bem ser uma das imagens da solução que desembaranha o sistema do filho e da mamãe e também tira deste indivíduo muitos vícios muitos atos que podem ser criminosos e começa a realmente encontrar outro sentido para a sua vida. Música Música Obrigado.